O que é o professor de literatura? O que é o professor de literatura? O que é o professor de literatura? 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 das ações que pretendemos ver concretizadas a breve prazo e só o reconhecimento de uma vida e obra total. Queremos destabilizar, nas suas formas mais concretas, uma referência literária de dimensão internacional que merece, hoje e sempre, ser destacada, revisitada e admirada tanto quanto possível, das quais o gênio da nostalgia e da saudade, estados que tão bem nos definem como povo, só como ninguém retratar o sentido português. Espero que, uma autarca, caminhar à altura do desafio e saber retribuir o tanto que nos deixou. Uma boa jornada de trabalho e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença.